E aí, travesti... Fala, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como você viu no título desse vídeo, eu vou falar sobre a famigerada e polêmica destransição da Cate Lares. Já vou começar esse vídeo falando que tá um calor do caramba em São Paulo, que simplesmente não dá pra existir se você não tem um ar-condicionado. Então, mesmo deixando pra gravar meus vídeos à noite, tá muito calor. Então, vai ter um barulhinho do ventilador sim, porque eu também não vou começar a derreter na frente de vocês, entendeu? Porque esse cabelo solto aqui, eu tô fazendo um sacrifício pra gravar o vídeo. Fora a maquiagem, fora o processo de escovar o cabelo, enquanto tá muito calor. Enfim, gente, ó, por favor, like, 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 like no vídeo, entendeu? Nossa, que foi isso, gente? Calma, body bitch, calma. Tudo bom? Fica calma. Então, por favor, leve em consideração que eu tô aqui nesse calor de 39 graus, produzindo pra trazer conteúdo pra vocês. Já deixa o dedo aí no like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, que eu quero chegar a um milhão de inscritos. Pô, tenho meio milhão? Por que eu não posso pegar mais meio milhão? Quero mais meio milhão. Então, se inscreve nesse canal pra gente fazer isso virar uma meta. O ventilador tá bagunçando o meu cabelo. Tô ficando um pouco puta, tá? Se fosse um vento bonito, não. Tá levantando ele pra cima. O vento vindo de cima pra baixo. Por favor, like pra eu comprar um ar-condicionado no estúdio. Eu não sei se você já viu por aí histórias de ex-gay, ex-travesti, ex-nB, a louca. Ex-NB ninguém é, né, gente? Eu não sei se você já viu isso aí rolando pela internet, mas é uma coisa que já assombra a internet. Que é uma coisa que, ó, top trend nas igrejas de todo o Brasil. Que é esse tipo de testemunho ex-gay, testemunho extravesti. E hoje a gente vai falar aqui especificamente da Catilares. Agora Carlos Emanuel, né, um varão da igreja. Ô glória! Então, se você quer saber o que eu acho sobre destransição, o que eu acho sobre Catilares, vem aí, continua assistindo esse vídeo que vai ser babado, roda a vinheta. Travestis. Futuristas. Travestis. 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 Pois é, meus amores. Hoje a gente vai falar sobre a Catilares. Ex-Catilares ou escatilares. Porque depois que ela fez essa destransição, só veio merda por aí, né? Pra quem não conhece Catilares, que agora é Carlos Emanuel, mas eu vou chamar ela de Catilares porque na minha memória, ela é Catilares, entendeu? A escatilares, melhor. A nossa diva, a escatilares, é uma diva, assim, do Nordeste, que viralizava com muitos vídeos engraçados daquele humor bem Carlinhos Maia. Aquele humor casa da barra, entendeu? Ela fazia umas coisinhas engraçadas. E aí, querido? Acorda! Mãozinho! Porra! Ei! Olha aí, volta agora! Mulher do céu! Eu postava com os vídeos de humor, com uma legenda, que era aquela legenda bem... É, não é padrão que eu ia falar, é só aquela legenda padrão. Mas é uma legenda, aquela legenda que você bota em um vídeo, tipo assim, eu quando não sei o quê. Enfim, a Catilares viralizava com vários vídeos que ela fazia, várias situações aí, colocava umas legendas, geral compartilhava. A gata era ritada. Ela era ritada, gente. Viralizava muitos vídeos dela. E aí, né, ela anunciou que iria fazer a destransição de gênero. Pois é, meus amores. Quer postar? Posta. É, tipo, um tom? Não. E aí, eu já entro num ponto que muita gente fala assim, não, mas é porque você tá criticando ela, porque não sei o quê, não sei o quê. Vocês falam tanto de aceitação, de livre-arbrito, que não sei o quê. Arbítrio é ótimo, né? De livre-arbítrio. E aí, quando ela quer virar, voltar a ser um homem, vocês ficam julgando. Sim, primeiramente porque a Catilares fez disso um show, né, gente? Até testemunho em igreja pra falar sobre esse negócio de extravesti. Ela está fazendo, tá? Isso não é de graça, tá? As pessoas ganham pra dar esses testemunhos. Então, pense que quanto mais inspirador o seu testemunho, mais caro ele vai ser. Então, eu acho que testemunho de extravesti, isso é uma coisa que deve pagar bem, né? Ou não, não sei quanto a igreja cobra. Porque show de drag, galera paga uns 300 reais. Será que testemunho em extravesti, a galera paga mais que 300 reais? E aí, é isso, gente. Ex-Catilares fez um close erradíssimo em cima da sua destinação. É óbvio que ela televisionou tudo, que tudo virou stories. Que primeiro ela foi, se batizou e não sei o quê. Aí depois foi, fez a cirurgia de remoção das próteses. Fez disso um grande estardalhaço e depois tava lá vendendo testemunho em extravesti. Tem até um meme que tá lá, tipo assim, sei lá, é um flyer de divulgação de um culto pesadíssimo. De um culto top trend. E aí tá lá uma fotinho da Catilares. Assim, é testemunho ex-trans. Ex-Catilares, a louca. E aí é isso, gente. Isso é um close erradinho. Ah, mas Barbite, por que você ficou tão brava? Por que isso é ruim? Que não sei o quê? Não sei o quê. Por que, amores? Porque muita gente já fica com esse discurso evangélico e cristão. Que ser travesti, ser gay, isso aqui é tudo errado e que tem salvação. Pessoas evangélicas, pessoas crentes, pessoas religiosas, elas têm essa crença de que Jesus pode tirar você da homossexualidade, da transexualidade. Só que, gente, isso não existe. Tanto é que a gente sempre fala, nasceu X, vai continuar X. E eu não tô falando de cromossomo, tô falando se você nasceu gay, você vai ser gay pro resto da sua vida. Por mais que você se relacione com mulher a vida inteira, você pode ser gay, entendeu? Você pode só ser um gay não praticante. Mas isso é uma coisa que a gente realmente nasce, né? Vai pra vida inteira. A diferença é que umas pessoas podem se aceitar sendo felizes e seguindo a sua vida, fazendo o que bem entende da forma que bem quer. E outras vão se moldar aquilo que querem, né? Então, tipo assim, meu Deus, colocar isso na própria cabeça que é errado, que o sentimento que a pessoa sente dentro dela é um pecado. Meu Deus, eu sou pecador porque eu tenho vontade de me relacionar com homens, mas eu preciso, ó, lutar contra isso, lutar contra isso. Então a pessoa sempre vai se achar uma pecadora, por mais que ela por fora vive uma vida cis e normativa. Ela por dentro, ela sabe que ela é ali uma travesti ou que ela é uma pessoa gay, entendeu? É isso que a gente tá querendo dizer. Esses testemunhos são coisas que a igreja endossa, né, gente? Eles gostam disso justamente pra galera acreditar que ser gay, ser travesti, é uma coisa que tem cura. E não tem cura, né, amores? Se tivesse, vocês acham mesmo que eu ia querer continuar sendo uma mulher? Uma mulher trans? Não, sinceramente, respondendo pra vocês, porque eu sei quão mais fácil é ser um homem cis hétero nessa vidinha. E aí vocês acham que eu vou deixar meu cabelo crescer, que eu botei prótese, que eu tenho um canal no YouTube que eu só falo sobre transexualidade, porque eu quero sofrer preconceito? Não, porque eu sei que essa é a minha essência, sou feliz assim, tudo caminhou pra que eu me transformasse na pessoa que eu sou hoje. E eu de nenhuma forma coloquei pedras nesse caminho, igual, por exemplo, a Cate Filares tá fazendo com ela. Que é uma energia feminina, a gente sabe que a Cate Filares tem uma energia feminina. Você não olha a Cate Filares de bofim e fala, ó, isso daqui é um homem? Não, é uma bichona, é uma mulher, tá bom? Hello! Então é isso, gente, a princípio é isso. Dito isso, dada a minha militada, eu queria dizer que esse vídeo não é só sobre isso. Mas também é pra gente ver, né, todos os memes, né, todas as coisas engraçadas que a destransição da Cate Filares gerou. Porque eu mesma sou uma pessoa que gosta muito de memes, vocês sabem, nas minhas edições aqui dos vídeos Eu sei que tem os memes. E da Cate Filares não seria diferente? Então agora a gente vai ver uns vídeos, uns memes bem legais que é da Cate Filares, tá bom? A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês, gente, que eu quero ver junto com vocês, é o quê? É a Malévola Alves e a Raipogliese ligando pra Cate Filares e tirando uma com a cara dela. E falando... É, você... E aí, mulher, como é que é? Você não... Você é trans ou você é gay? Eu estou completamente viciada por aquele meme que surgiu no Twitter, que é uma área... É uma página inicial de um celular, assim. E aí tem 300 aplicativos de Bíblia e aí tem um Grindr. Pra quem não sabe, Grindr é um aplicativo de relacionamento de homossexuais. E aí a legenda é o celular da Cate Filares. Gente, esse meme é ótimo. Não aguento, não aguento. Ó, tem uma foto aqui, ó, da Cate Filares pregando numa igreja que ela tá aqui, ó. Ficando o microfone bem... bem pomposa, ó. Com os dedinhos assim, só faltou levantar o dedinho mindinho. A mãozinha debruçada sobre o palanque. E eu não sei o que ela tá falando, mas eu acho também essa foto um ícone. Tipo assim, você vai falar que isso daqui não tem energia feminina, querida, honey, tudo bom? Tem que ser cega, né? Você não cega pra você não enxergar o que tá acontecendo aqui. Gente, vamos reagir ao vídeo da Malévola e Raipugliese ligando pra Cate... As origens, mulher! Você quer ser homem, seja, mas não atrapalha a nossa causa, não. Falando que a gente escolhe ser assim. Porque você, como foi... Não tô entendendo essa ligação. Agora entenda. Nunca mais coloca o nome das trans no meio das suas palhaçadas. Gente, como pode essa Malévola ser tão icônica? Tão problemática, às vezes, mas uma figura icônica. Mas não fale que você escolheu não ser trans, porque a gente não escolhe nada não. Você sabe muito bem disso. Eu escolhi. Não escolheu não, mulher! Eu escolhi. Não escolheu não, mulher! Não escolheu. Não escolheu. Eu tô com a Malévola nessa, gente. Você deu muito esse rabo e agora quer pagar de evangélica. Você deu muito esse rabo e agora quer pagar de evangélica. Gente, não dá. Não dá, Skat Lares. Não dá. Você é maioral. Você gerou tantos memes para nós, comunidade. Tipo, quem te odeia, cara? Ai, gente. Outro que eu gosto da Skat. Outro que eu gosto da Skat é um que ela tá... Sei lá. Eu acho que ela tava se sentindo muito pecadora. Devia estar com muitas vontades sexuais dentro dela de homens, entendeu? E aí ela fez um vídeo chorando muito, chorando muito, chorando muito. E no meio desse vídeo, ela fala... Ele é mistério! Ele é um mistério! Enfim, é outro vídeo que eu sou completamente apaixonada, que eu amo das Skat Lares, que eu uso muito. Mas acho que o meu favorito é a foto dela na oração, na igreja. Sei lá, que ela tá unsando... Como que é? Não sei como é que fala, gente. Não sei, das coisas crentes, evangélicas, cristãs, não sei. Ungindo, ela tá ungindo. E ela tá assim... E aí pegaram essa foto, tutupom, pegaram essa foto e editaram essa foto. E colocaram ela com um quadrilzão e um peitaço. Gente, o mundo é muito cruel. Mas o que eu mais gosto dessa edição é que se em uma foto ela tá, tipo... A foto que ela tá peituda, a edição deixou a camiseta parecendo que ela tá com uma camiseta de látex. E eu achei isso incrível, surreal. Nota 10. Parabéns a quem editou. E pra mim, um dos melhores vídeos também é quando ela tá, gente. Ela tinha acabado de fazer a sua reaparição como homem. E aí gravou um vídeo com um bofe aqui, e ela solta um... Ô, glória! Do Zé Manuel! Ô, glória! Eita! Simplesmente é isso, gente. Eu amo usar esse meme pra tudo. Tipo assim, vou colocar numa situação, é... colocar numa situação. O seu amigo que se atrasa sempre chegou no horário pela primeira vez. Ô, glória! Ô, glória! Ô, glória! Ô, glória! Ô, glória! Eita, glória! Ô, glória! Ô, glória! Então é isso, gente. Um vídeo aqui explicando pra vocês sobre quem é a Catilares. E mostrando também um pouco dos meus memes pessoais, que eu amo sobre a Catilares. Que me fazem rir bastante. Meu favorito, eu acho que com certeza, é o vídeo da Malévola falando... E você nunca mais meta as trans... Agora entenda! Nunca mais bote as trans nas suas palhaçadas! Lava sua boca pra falar das minhas gays! Esse é perfeito também, gente. Acho que esse é meu favorito. E é isso, gente. Um vídeo bem rapidinho. Só pra mostrar pra vocês e falar um pouquinho sobre isso de destransição. E por que, no fim, eu acho tão engraçado e tipo... Por que a internet acha tão engraçada? Não é uma coisa exclusivamente minha. É engraçado porque... É isso, gata. Quem é travesti, é travesti. Quem não é travesti, não é travesti. É aquele ditado que toda travesti diz. Frango é frango, travesti é travesti. Se realmente a Catilares, ela fez isso de destransição, é porque ela nunca foi trans. Nunca foi trans. Eu sei que a gente tem muito conteúdo, muito, muito conteúdo dela. Quando ela ainda se identificava como uma mulher trans, a gatinha realmente era viral. Viralizava vídeos e vídeos e vídeos. E, querendo ou não, ela tinha muito alcance, gente. Muito engajamento, muito impulsionamento. Muita gente sabe quem ela é. Então, dar esse close de destransição, de que isso não existe... Realmente, regredir com toda a luta da nossa comunidade que a gente tem aí... Batalhado e militado por tantos anos pra, hoje em dia, ter um pouquinho mais de respiro, né? Vem a Catilares pra acabar com tudo. Pra botar uma pá de areia em cima de um monte de militância que a gente vem construindo. Falando que isso não é uma escolha. Ou você nasce trans, ou você não é. Então, é óbvio que a gente tem a chance, sim, da Catilares, no fim, ter sido só um grande gaysão. Aí, né? Que agora realmente entendeu que isso não é mais pra ela. Ou ela realmente tá sofrendo essa lavagem cerebral da igreja. Eu acho que a Catilares ainda volta, acho que ela ainda volta a ser uma mulher trans, entendeu? Acho que ela ainda vai dar, né? Vai se arrepender muito de ter retirado os peitos, as próteses. Que é algo super importante na vida de uma mulher trans. A maioria delas querem colocar a prótese porque é algo que afirma muito a feminilidade e a mulheridade. Sei que tem gente que não quer colocar, né? Tô ligada completamente. Pra muitas, isso é algo que afirma a mulheridade. E ela já tinha o peito, ela tirou o peito. Então, assim, é um close erradíssimo, gente. É um close erradíssimo. Reforça que ser trans é uma coisa que tem cura. Reforça que ser gay é uma coisa que tem cura. E que geralmente a cura está dentro de uma igreja. E a gente não sabe. E a gente sabe que não é bem assim. Então, esse vídeo, ele é um grande alívio cômico. Sim, ele é. Pra mim, ele é. Ele tá sendo. Mas ele também é um vídeo sério pra falar pra vocês que isso não existe. Dessa transição não existe. Ou sempre foi um homem gay. Ou um homem. Ou é uma travesti que está se podando pra ser aceita socialmente. Dentro de uma igreja, dentro da sua casa. É bem nítido, em alguns vídeos, o quanto a Katilares, o Emanuel, Carlos Emanuel, está fazendo isso para agradar a mãe dele. Então é isso, meus amores. Eu vou ficando por aqui. Assunto polêmico hoje, mas eu acho que deu pra dar uma militada e uma risada também. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Me segue lá no meu Instagram, por favor. E se inscreve aí no canal, que a gente tá quase chegando a 100 mil. Não, a gente já tem a 600 mil seguidores. E é isso, vou ficando por aqui. Um beijo da Loura e eu fui! Ô, glória! Tchau! Tchau! Tchau!